Nós vamos ao vivo acompanhar uma entrevista do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que conversa com os jornalistas. Acompanhe. O ministro da Defesa e coordenou, aliás, ainda está coordenando a jornada de hoje de mobilização em todo o país, de 220 mil integrantes das nossas Forças Armadas, que se somaram à participação e à iniciativa de agentes de saúde, de servidores estaduais. Lá em São Paulo, eu participei de duas ações, uma na capital, logo cedo, com a presença do prefeito Fernando Haddad, do ministro Antônio Carlos Rodrigues, do comandante do Sudeste, comandante militar do Sudeste, que foi o nosso anfitrião, o general Cid, o brigadeiro Damasceno, comandante do quarto Comar, o almirante Castilho, comandante do oitavo distrito naval, nós mobilizamos na capital um pouco mais de 5 mil militares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Depois, nos deslocamos para Campinas. Em Campinas, encontramos o prefeito, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, o secretário estadual de saúde, o doutor Davi Uip, secretário de transporte, secretário de defesa civil, secretários municipais, representantes do Ministério da Saúde. E fizemos ali também uma visita domiciliar, onde fomos recebidos por uma simpática família, o Sr. José, Dona Isabel, a filha Rita, o esposo da Rita, o Oswaldo. Percorremos todas as áreas residenciais para observar se as providências haviam sido adotadas pela família, tudo tinha sido providenciado, os jarros estavam todos sequinhos, o pé do jarro estava com areia para não permitir acumulação de água, os jardins todos cuidados para não acumular água embaixo, na raiz ou nos cones que as folhas das árvores podem fazer. Então, a visita em São Paulo apontava uma grande mobilização das Forças Armadas, com mais de 23 mil integrantes em todo o estado. A cidade de Campinas foram mais de mil, da nossa brigada lá do Exército, da escola, de cadetes e de outras unidades. O estado de São Paulo também fez uma grande mobilização através da SUSEM, a prefeitura também, ou as prefeituras também mobilizaram muita gente. E em todos os estados, as informações que nos chegaram foi esse ambiente de mobilização. A partir das seis horas, os militares chegaram nas suas unidades, e a partir das sete horas, ou das oito, dependendo de cada determinação do comando da área, eles saíram para a ação. Aqui, eu passei quinta-feira no Regimento de Cavalaria, aqui no Distrito Federal, e o comandante disse que às seis horas eles já estariam com 517 homens mobilizados, e às sete horas eles sairiam já em direção à Ceilândia e Braslândia, onde eles trabalhariam. Nos outros estados também as informações são muito semelhantes. Formatura logo cedo em todas as unidades, e a partir dali, o direcionamento desses efetivos para o trabalho conjunto com os estados e as prefeituras. Hoje nós já mobilizamos uma parte dos cinquenta e poucos mil integrantes que foram treinados e preparados para o combate mais direto ao mosquito. Essa operação que começa é na segunda-feira, né? Segunda-feira. Dia 15, 16, 17 e 18. Já vamos alcançar todas as regiões metropolitanas, todas as capitais, mais de cem cidades, e já ultrapassamos, a previsão era de cinquenta mil integrantes, mas devemos ultrapassar os cinquenta e cinco mil integrantes para essa fase, para essa operação. A participação foi grande também da própria imprensa, né? Com a divulgação dessa mobilização e a divulgação das orientações que os militares levavam para as famílias, no sentido de que não há possibilidade de êxito total dessa mobilização se não houver o engajamento das famílias. Varia de setenta a oitenta por cento a incidência do mosquito dentro das residências. Portanto, os principais criadouros do mosquito são as residências. E se as pessoas não dedicarem um tempo, mesmo que pequeno, por dia, para remover das residências os possíveis criadouros, a campanha terá dificuldade de alcançar a eficácia e cumprir seu objetivo. A campanha contra o mosquito exige, portanto, um grau de mobilização das instituições públicas e da sociedade, da população, da própria imprensa e das famílias. Bem, vou passar a palavra aqui ao almirante Ademir. Boa tarde a todos. Como o ministro já bem disse, nós estamos sentindo que o grande objetivo desta ação está sendo atingido, inclusive com a ajuda da imprensa. Qual é esse objetivo? É que a população sinta que ela também tem uma responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade pela saúde da sua família, pela sua própria saúde, também, por que não, a saúde do vizinho. Porque um foco de mosquito dentro da sua residência é uma ameaça não só à sua família, como também à vizinhança. E nós notamos que estamos atingindo esse objetivo. A população está aprendendo, está sendo responsável por isso. Nós tivemos muita surpresa de chegar em várias casas e o pessoal já ter eliminado os focos de mosquito, já saber como eliminar esses focos de mosquito dentro da sua residência. Então, estamos atingindo o objetivo. Porque, sem a participação da população, nós não conseguiremos atingir o grande objetivo final, que é reduzir drasticamente a incidência das doenças transmitidas por esses mosquitos. Esse balanço não é possível porque a operação está em curso. Ela não foi programada apenas para um horário. Ela foi programada para um dia. A previsão anunciada era do engajamento de 220 mil militares, o alcance de 353 cidades envolvendo as capitais, regiões metropolitanas e áreas, com elevada incidência da presença do mosquito. As áreas envolviam aquelas com presença de organizações militares e outras designadas, orientadas pelo Ministério da Saúde, secretarias de Saúde do Estado, as prefeituras. Portanto, não temos como fazer um balanço. Mas a previsão era isso, 3 milhões de domicílios. E a nossa expectativa é que esses números sejam alcançados, que as metas sejam estabelecidas. Mas um balanço mesmo, nós só poderemos oferecer, o governo deve oferecer na segunda-feira, quando já se inicia a nova fase, a terceira fase, com aí a presença de mais de 50 mil, 55 mil, um pouco mais de militares, nas regiões metropolitanas, capitais e áreas de alta incidência do mosquito. Desculpa, ministro. Vão ser, essa segunda etapa, ou terceira, como o senhor mencionou, vai ser nessas mesmas 353 cidades ou serão outras cidades? Eu creio, assim, eu não estou aqui com a lista, mas creio que serão um pouco mais de 100 cidades dentro do universo das 353. Ou seja, aquelas que incluam capitais, regiões metropolitanas e as com o mais elevado índice da presença do mosquito, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Ministro. Aqui. Porra, não. Tudo bom, né? Ministro, matou muito mosquito, o senhor falou, né? Bastante. Ministro, o senhor disse que essas prioridades foram determinadas, indicadas pelo Ministério da Saúde, em contato com as prefeituras, enfim, e também levando em consideração onde o Exército, as Forças Armadas têm suas tropas, onde tem os quartéis. Mas dá para saber que região do Brasil é mais vulnerável e aonde vai ter uma atuação maior das Forças Armadas? Olha, a região com maior incidência, com maior presença até hoje, tem sido o Nordeste, principalmente a zona da Mata Nordestina, o litoral do Nordeste, onde combina um regime de chuvas altamente favorável a proliferação do mosquito, com o clima quente, a abundância de água. Então, isso reduz um pouco mais no sertão, exatamente porque altera o microclima, mas na região, naquela franja do litoral nordestino, onde a zona da Mata Nordestina e o litoral, ali é onde, estatisticamente, a incidência tem sido maior e onde apareceu esses casos do Zika. Mas a mobilização para o dia 15 e até o dia 18 também obedece à nossa presença, ou seja, onde há mais disponibilidade dos recursos humanos das Forças Armadas. A maior mobilização será no Rio de Janeiro, em torno de 15 mil de integrantes preparados para o combate ao mosquito, para a aplicação de larvicida, de inseticida, o acompanhamento dos agentes de saúde. Então, a presença será também proporcional aos nossos efetivos. E dizer mais uma vez que essa ação das Forças Armadas é o que nós denominamos de ação subsidiária, ou seja, de ajuda, de apoio. Nós não somos organizações de saúde pública. Nós ajudamos, apoiamos e agimos subsidiariamente, sob a liderança, orientação, acompanhamento do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde e dos agentes públicos que cuidam por especialização, por missão e por função ou tarefa da saúde pública. Então, nossos integrantes são mulheres e homens treinados, adestrados, preparados, estudados para a defesa do país. São forças combatentes. O Rio de Janeiro vai atuar em regiões de risco, ministro? Por exemplo, nas favelas onde existem, onde não foram ainda... Não. Não? Não. Não, porque nós não temos mandato para esse tipo de atuação. Exposição ao risco na área de segurança pública é uma tarefa, é uma missão das polícias militares e civis, só em condições excepcionais como em área declarada sob a jurisdição da garantia da lei da ordem, quando as Forças Armadas assumem atribuições excepcionais, mas no caso de saúde pública não é o caso de você sair aplicando GLO em tudo quanto é lugar. Precisa entrar ali uma GLO? Não. Primeiro que a atribuição é do Ministério da Saúde. Todas essas áreas foram cobertas pela Prefeitura do Rio, pelo governo do Rio de Janeiro, onde houve esse tipo de restrição à nossa presença e à nossa atividade, essas áreas foram plenamente, e têm sido plenamente cobertas pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Ministro, boa tarde. Só para ficar claro, a dinâmica, a logística da próxima segunda-feira em diante, isso vai ter alguma relação com o que já foi feito hoje, o que já foi mapeado, o domicílio que foi visitado hoje, pode ser revisitado já na próxima segunda-feira? Tem alguma relação entre o que foi feito hoje e o que vai ser feito a partir da segunda-feira? Provavelmente, as áreas visitadas tenham um foco mais estabelecido, ou seja, mais determinado. Por quê? Porque, como há redução do número de cidades, o Ministério da Saúde deverá nos ter indicado, dentro das regiões metropolitanas e das capitais e das cidades com maior incidência da presença do Mosquito, as áreas que exigem uma atenção maior. Eu sei que eles procedem assim, porque conversando com governadores, como o do Acre, eu digo, e aí, qual é a escolha? É a cidade toda? Quer dizer, é a cidade toda, mas a concentração maior de esforços tem como alvo os bairros e nos bairros, as ruas, onde a incidência, o índice indica uma exigência de atenção maior. Então, eu creio que, como nós fizemos isso combinado com o sistema de saúde da União do Estado e dos Municípios, nós pedimos para eles, inclusive, essa orientação e essa indicação, eles devem ter usado essas estatísticas para oferecer o mapa da nossa presença. Ministro, boa tarde. Luiz Monteiro, do Jornal da Record. O senhor disse na última coletiva que essa campanha tinha recursos na faixa de 136 milhões de reais. Gostaria de ter uma ideia, mais ou menos, uma discriminação para onde esses recursos foram voltados, se apenas para as Forças Armadas, se para ações de publicidade, por exemplo. E queria saber também, talvez, do Almirante Ademir, se nas ações de hoje já dá para ter uma ideia do que pode ser melhorado na próxima fase, se algum desafio de hoje foi inesperado. Como é que o senhor analisa, Almirante, até agora, essa ação no dia de hoje, o que pode ser feito nas ações subsequentes? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Esses recursos são para as Forças Armadas, ainda não foram disponibilizados. Quanto às ações, hoje, dentro daqueles 220 mil homens, já estão cerca de 55 mil preparados para o combate aos focos de mosquitos. E eles já atuaram hoje e já registraram os locais que eles realmente fizeram combate. E, a partir de segunda-feira, eles complementarão as demais áreas onde o combate ainda não foi realizado. As prefeituras têm um mapeamento das cidades, aonde eles atuaram, onde combateram, as casas que foram visitadas, as casas que não foram visitadas. Tudo isso as prefeituras têm. Inclusive, são alimentados com os dados que as Forças Armadas, os militares, passam para eles. Nós preenchemos. Quando vamos a casa, se preenche um formulário com endereço, o que foi encontrado, se a residência estava fechada, se estava aberta, se o morador permitiu a entrada. Tudo isso é registrado. E a prefeitura faz um balanço disso tudo e vai se avançando nas áreas onde não atuaram. Em termos de logística, teve alguma surpresa positiva ou negativa para vocês ou não? A grande dificuldade em algumas áreas que nós encontramos hoje foi as fortes chuvas. Foram as fortes chuvas, principalmente em Belém. Grande parte dos trabalhos foram interrompidos, uma hora da tarde, quando caiu a famosa chuva da tarde em Belém. Aqui em Brasília, eu tenho certeza que foi interrompido também, com a forte chuva que caiu. Logo que passar a chuva, eles retornarão aos trabalhos. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, almirante. Priscila Mendes, da TV Brasil. Eu gostaria de saber se após as fases que já estão estabelecidas, agora vai ter semana que vem o combate efetivo, depois a mobilização nas escolas. Queria saber se, posteriormente, haverá envolvimento das forças armadas para que essa mobilização não esfrie, que dure mais a longo prazo. As forças armadas permanecerão apoiando e ajudando como ação subsidiária todas as demandas que envolvam interesse público e interesse nacional. Se nós treinamos e preparamos 50 mil integrantes para essa atividade, naturalmente, isso não vai ser uma coisa só para quatro dias. Quatro dias é uma mobilização que tem também um efeito educativo, um efeito pedagógico. Ou seja, o engajamento e a mobilização da população precisa também que o governo e que outros atores da sociedade, com gestos, com atos, com iniciativas, e não apenas com palavras, às vezes, às vezes, as ações, as iniciativas e os gestos, têm mais força do que uma propaganda ou do que simplesmente um discurso. Eu acho que essa mobilização das forças armadas tem também esse caráter, esse sentido educativo e pedagógico. E depois, naturalmente, de acordo com as demandas do Ministério da Saúde e do governo, a nossa participação permanecerá. Oi, ministro, almirante, a Flávia da Falecção Paulo. Só queria esclarecer uma dúvida, almirante, em relação ao dado que o senhor mencionou. Os 136 milhões, o gasto, isso se refere a este fim de semana ou a toda a ação até o dia 18? E em relação a, enfim, que despesas que envolveria esse é o treinamento, a ida dos militares para os estados? Que tipo de despesa está contemplada aqui nas Forças Armadas? E a dúvida, a outra dúvida é, a gente está falando de um universo de 220 mil militares, mas falando de um treinamento em torno de 55 mil. É um pequeno grupo que está sendo treinado para atuar e os outros acompanham? Só para esclarecer essa diferença. Obrigada. Os recursos, basicamente, são até o término dessa situação que foi decretada pelo governo. Nós já estamos atuando desde dezembro. Semana passada nós tínhamos mais de 3.200 militares envolvidos no combate aos focos de mosquito em várias cidades do Brasil, em 17 estados e mais no Distrito Federal. Essas ações continuarão após o dia 19. Logicamente, com o menor número de pessoas atuando. Mas hoje estamos com 3.200 e dependerá das requisições, das solicitações dos municípios ou dos estados. Basicamente, essas despesas são com alimentação, combustível e mesmo material a ser empregado nesse combate. Nós empregamos hoje 220 mil homens. Desses 220 mil, cerca de 55 mil estavam capacitados para o combate ao mosquito. É um treinamento que dura cerca de dois dias. É dosagem de larvicida, é identificar os focos, saber o que é a larva de um mosquito, aonde estão colocados, uma série de coisas que o militar tem que saber, que os agentes de saúde já conhecem porque estão trabalhando nisso há muito tempo. Todos os alocamentos, nós tivemos... Não, forças armadas. Nós tivemos alocamentos de tropas a mais de 400 quilômetros da sua sede, que permanecerão lá por cerca de seis dias. Mas os ministros viajaram basicamente fábricamente? Alguns. Eu não tenho esses números. Ministro e almirante, nos últimos dias foram veiculadas matérias até de cunho mais científico, da preocupação de médicos e de próprios pesquisadores da área de saúde sobre a questão da microcefalia. se ela estaria vinculada, não exatamente ao vírus, mas ao veneno, ao larvicida que se estaria aplicando. Gostaria de saber se esse produto que está posto aí em dúvida é o mesmo que vem sendo aplicado, se o governo está preocupado com isso, se está estudando isso, como é que está isso dentro do governo? Eu, hoje, na conversa em São Paulo, vi-lhe a do secretário de Saúde, que é um profissional da área de medicina de grande reputação, Davi Wip, que era preciso ter muito cuidado com as versões, as lendas e os fatos sobre as consequências dessas doenças que tem o mosquito como vetor. Então, ele dizia que era preciso ter muito cuidado, porque ainda era um objeto de pesquisa e de preocupação da ciência. Nós aqui não temos a autoridade técnica para dar uma opinião sobre isso. Isso aí é do Ministério da Saúde. Eles têm, naturalmente, gente, equipe para falar sobre esse tema, até onde os dados, os avanços, as comprovações das investigações promovidas possam autorizar, ou seja, eles também não podem especular. A especulação é um direito no campo da ciência, mas não é uma prerrogativa dos governos. Os governos não podem especular com ciência. O governo tem que aproveitar da ciência aquilo que pode ser utilizado para a promoção de política pública. E, nesse caso, de política pública, nós, como no provérbio rumano, vamos até onde os nossos tamancos nos autorizam, que não é falar sobre o que as consequências do mosquito. Eu não creio que o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde, com tanta gente capacitada, profissionalmente bem informada, autorizasse o uso de alguma coisa que pusesse em risco a vida das pessoas. Eu não creio que isso viesse a acontecer. O que estão sendo os produtos utilizados, os larvicidas, os inseticidas, os herbicidas e outros produtos semelhantes, são produtos autorizados pelos órgãos de controle, de fiscalização, pelas academias. E é isso que está sendo feito em todo o Estado, em todos os Estados e em todo o país. Vamos ver agora como está a movimentação nas redes sociais sobre essa mobilização Zika Zero. Justamente o Twitter do Ministério da Defesa, as Forças Armadas permanecerão ajudando de forma subsidiária, de acordo com as demandas do governo e do Ministério da Saúde. Brasil sem a Edis, outra hashtag aí no Twitter do site do Ministério da Defesa. O trabalho dos militares continua. Ministério da Saúde também com várias atualizações. E aí da AGU, Advocacia Geral da União. Integrantes da campanha estão distribuindo panfletos informativos para a população. A gente tem aí uma imagem, fique sabendo, detalhes contra o Aedes aegypti. Pessoal atualizando aí, a gente vê uma foto de um agente de saúde com um militar visitando uma residência. 220 mil homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, estão nas ruas visitando cerca de 350 municípios. São 353 e cerca de 3 milhões de residências em todo o país. O mosquito não é mais forte que a população. A gente observa aí o ministro do Planejamento visitando o imóvel desocupado da União em Belém, elogiando a limpeza do local. Os imóveis desocupados podem ser visitados pelos militares, pelos agentes de saúde após a publicação de uma medida provisória nos últimos dias que permite essa visita. Você também não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização do Zika Zero. Durante todo este sábado, nós estamos, ao longo da programação, acompanhando a movimentação em todo o país. E nós voltamos ao Ministério da Defesa. Aldo Rebelo conversa ao vivo com os jornalistas. Vamos acompanhar. Aqui das Forças Armadas são quatro fases. A primeira era o empenho nosso em promover a limpeza, o treinamento, para limpar as nossas próprias áreas. São 1.200 unidades militares em todo o Brasil. Nós treinamos para o pessoal, porque também o militar, às vezes, não tem a noção exata. Tem que limpar ali, tem que se preocupar com aquilo, tem que ver a caia, tem que ver a folha, tem que ver a tampa de garrafa, tem que ver isso. Então, esse primeiro esforço foi cumprido e nós ajudamos, inclusive, a limpar também essas áreas públicas, palácio, palácio de Itamaraty, palácio da Justiça, palácio da Alvorada, palácio do Planalto. Nós ajudamos nisso. Foi a primeira fase. A segunda foi, está sendo essa de hoje, mobilizar 220 mil militares para sensibilizar, orientar e falar com a população sobre as ações a serem adotadas para erradicar de dentro das casas os criadores dos mosquitos. Dentro desses 220 mil, já estão incluídos 55 mil que foram treinados para o combate direto. Esses 55 mil já participaram hoje. E eles prosseguirão numa jornada de 15, 16, 17 e 18 a partir de segunda-feira, mas aí não é a mobilização da população. Ele não vai lá para orientar, ele vai lá para fazer o trabalho, ou seja, aplicar o larvicida, aplicar o inseticida, tomar providências práticas, porque foram treinados para isso, e acompanhar os agentes de saúde. Ministro, em São Paulo. Você quer fazer um balanço, ministro, das ações? Não, porque nós temos o dia todo e as atividades não foram encerradas, mas nós esperamos cumprir as metas que determinamos, ou seja, alcançar 3 milhões de residências, nós esperamos alcançar, esperamos, já temos a indicação de que chegamos às 353 cidades e mobilizamos, além dessas forças dos militares, também os estados e os municípios. Eu vi em São Paulo que os prefeitos, o governador mobilizou os servidores estaduais, estavam lá as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais, o pessoal dos órgãos de saúde do estado de São Paulo. Isso também foi uma coisa muito importante. E a população foi receptiva, ministro? Por onde nós passamos, houve muita receptividade. Não via aqui um caso de rejeição, de resistência a apoiar, a abrir as portas. Eu fui lá com o governador Alckmin, a família nos recebeu, levou para toda casa, exibiu todas as dependências, onde houvesse possibilidade do tal mosquito se multiplicar. E as notícias que recebi também em todos os estados foi de uma ampla acolhida da população ao esforço dos governos, das prefeituras, dos estados e da União e principalmente a presença dos militares. Eles representam instituições muito respeitadas, muito admiradas e muito queridas do povo. Então, onde apareceram os militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, eles foram muito bem recebidos. Ministro, o senhor poderia destacar as principais ações do Ministério da Defesa nas regiões mais afetadas? As ações do Ministério da Defesa antecedem bastante essa mobilização que ganhou ampla divulgação agora. Em alguns estados, nós apoiamos ininterruptamente, desde 2005, o esforço de combate ao mosquito. No Acre, por exemplo, essa redução foi de 99%. O governo baixou de 30 mil casos para 300 e poucos casos e nós participamos desse esforço. Desde dezembro, dispomos de 3.300 militares treinados e engajados, conforme demanda das prefeituras e dos estados, no combate ao mosquito. Em São Paulo, por exemplo, só na capital, visitamos mais de 40 mil residências com a prefeitura de São Paulo para combater o mosquito. Onde visitei, em São Paulo, as cidades com presença de organizações militares, todos eles estavam integrados com as prefeituras nesse esforço de mobilização. Então, essas ações são ações integradas ao esforço do governo. Como já destaquei várias vezes, nós somos, nessa tarefa, uma força subsidiária, uma força de apoio, uma força auxiliar. Nossas mulheres e nossos homens são treinados para a defesa do país, para o combate. E, subsidiariamente, apoiam ações humanitárias, transportam feridos na Amazônia, atendem as populações ribeirinhas, assistem as populações indígenas, levam água para os sertanejos atingidos pelo flagelo da seca e constroem estradas, fazem os canais da transposição do São Francisco e combatem o mosquito e ajudam as organizações da saúde pública. Ministro, desculpe, para ficar claro, os 55 mil militares que vão agora na terceira fase irão acompanhados dos agentes de saúde. Por que isso? Porque eles têm alguma qualificação menor que os agentes de saúde? Stop, se o senhor explicar um pouquinho para a gente, por que é necessária a presença de dois agentes de saúde? Explico completamente, porque a responsabilidade do combate ao mosquito é das organizações de saúde, da União, dos estados e dos municípios. Portanto, é natural que o os militares se façam acompanhar dos agentes de saúde, porque a missão finalística é desses servidores e nós desempenhamos, embora treinados, uma função subsidiária. Ministro, na segunda-feira tem uma meta, ministro, de casas que vão ser visitadas? Não, a partir de segunda-feira, entre segunda e quinta, a meta, o número de casas, o senhor falou hoje, 3 milhões era o objetivo de hoje, né? E para a semana que vem? Olha, já há muitas casas visitadas. Nós temos uma estatística aí do que foi... nós não, o Ministério da Saúde dispõe de uma estatística. Provavelmente essa estatística seja ampliada com essa ação. Mas eu não sabia te dizer de cabeça aqui qual é a meta para a segunda-feira ou para os quatro dias desse esforço. Os militares que vão para a rua são os que receberam o treinamento, né? Sim, senhora. Segunda, terça, quarta. Não, de 15, 16, 17... E quais áreas serão prioritárias? De 18. As regiões metropolitanas, as capitais e as cidades com maior incidência da presença do mosquito. Ministro, hoje... A gente percebeu, ministro, que hoje, por exemplo, o senhor disse que provavelmente 300 cidades, não é isso? Que teriam sido visitadas hoje nessa segunda etapa, cento e poucas cidades. Por que diminui dessa primeira etapa para a segunda? Porque esse é o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ou seja, pegando... E outra pergunta... A região de metropolitana e aquelas com maior incidência. Repetindo o que o colega meu perguntou, a operação de hoje, as ações de hoje, elas subsidiam a segunda etapa? Ela é importante de que forma? Eu quero esclarecer que, naturalmente, as cidades que não integram esse universo, a ser alcançado pela ação dos 55 mil integrantes das Forças Armadas, as cidades não estão sem trabalho de combate ao mosquito. O Ministério da Saúde e as Prefeituras, todas, de todo o Brasil, vão continuar no seu esforço de combate ao mosquito. No estado do Acre, porque tive detalhes do governador, tem um fórum com a presença de todos os prefeitos. Então, nenhuma cidade está excluída. Esse esforço adicional com a presença dos integrantes das Forças Armadas é que se dará nas regiões metropolitanas e nas capitais, nas concentrações metropolitanas com maior incidência do mosquito. Mas o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e as secretarias municipais estão fazendo o esforço de alcançar todos os municípios. E, ministro, o Rio de Janeiro terá um foco especial também nessa terceira etapa? Como é que fica a questão das Olimpíadas? Um foco especial, não. Nós teremos, por conta de um contingente maior de militares no estado do Rio de Janeiro, um número maior engajado nessa fase de 15 a 19. Nós teremos aproximadamente 18. Nós teremos aproximadamente 15 mil militares dos 55 mil no Rio de Janeiro. O senhor trabalha, ministro, só mais uma, com a expectativa de que os números da dengue caiam no Brasil, a partir de quando? Bom, esses índices, esses números, eu acho que é melhor perguntar para o Ministério da Saúde. Eu, aqui no Ministério da Defesa, já me dou por satisfeito por apoiar com os nossos meios o esforço do governo do Ministério da Saúde. Os dados, os números, as coisas, eu acho que mais relacionados com os efeitos da luta contra o mosquito, o Ministério da Saúde dispõe de números muito mais precisos, relevantes e autorizados do que o nosso caso. Você sabe que, no Distrito Federal, quando estava previsto, as regiões que foram visitadas hoje e de efetivo de militares que foram demandados? Nós temos isso aí, eu posso te dar, eu sei que, aqui acolá eu vi um número, por exemplo, eu sei que no RCG, no Regimento de Cavalaria, eles mobilizaram 517, eu lembro exato o número do comandante que me passou, para alcançar duas áreas aqui do Distrito Federal, Praslândia e Selândia, que eles se concentrariam a partir das seis horas, que sairiam às sete de ônibus e que fariam esse trabalho nessas duas áreas. Cada unidade deve ter tido, naturalmente, porque eu vi pessoas de diferentes regiões de Brasília dizendo que encontraram com militares nas suas portas, nas suas casas e nas suas ruas. Obrigada, ministro. O ministro, você vai encontrar com o presidente Dilma agora? Nós continuamos com a nossa cobertura especial, aqui em Brasília, a repórter Carolina Becker, tem mais informações sobre o trabalho dos militares e agentes de saúde, aqui na região centro-oeste e na região norte também. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Hoje é o Dia Nacional da Mobilização Zika Zero. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Rio de Janeiro participando das ações. Ministros também estiveram em várias cidades. 220 mil militares estiveram nas ruas visitando residências e orientando a população. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também participou das ações e disse que não faltarão recursos para o combate ao mosquito. Nosso principal desafio, nossa principal obrigação, como autoridades públicas, é combater a disseminação dessa doença. E hoje isso é combater a reprodução do mosquito. Não faltará recursos para o combate à zika, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Isso é uma prioridade nacional, esse é um esforço de Estado que todos nós estamos participando. E agora nós vamos a São Paulo falar com a repórter Luana Kari, que tem as informações sobre a mobilização na capital paulista. Luana, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos. A mobilização em São Paulo se encerrou agora às 4 da tarde. E quem vai dar todos os detalhes de como foi esse dia de trabalho aqui na capital paulista e no Estado de São Paulo é o Coronel Giovanni Pupi, o oficial de operações do Comando Militar do Sudeste. Coronel, já tem um balanço desse dia de hoje? Boa tarde a todos. Nós tivemos 46 municípios visitados em todo o Estado de São Paulo, sendo que até 17 deles, não tendo organizações militares, foram alcançadas, tendo em vista o emprego da aviação do Exército, que levou tropas até este município. Eram os municípios até com áreas mais censitárias, mais críticas de problemas com a Aedes aegypti. Esses municípios foram alcançados com o emprego de meios da aviação do Exército. E vocês encontraram alguma dificuldade nesse trabalho? Alguma resistência da população? Não, muito pelo contrário. A aceitação e a receptividade da população foi muito grande para com o Exército. O Exército considerou o dia de hoje um dia de grande sucesso da missão, tendo em vista o pouco tempo que nós tivemos para o emprego da tropa. Agora o trabalho continua, né, Coronel? Exatamente. Nós estamos aí entrando logo na segunda-feira com a visitação, junto com a agente da Defesa Civil, em todas as residências. O trabalho continua até junho. A quarta fase é uma fase de divulgação dentro das escolas, onde nós estamos preparando algumas palestras em todos os níveis de escolas, tanto municipal, estadual e particulares. Para que se crie essa consciência de cuidar. Exatamente. A quarta fase é uma fase que a consciência passa a ser a nível cultural. Você criar uma cultura na sociedade de combate a este Aedes aegypti. Ok, Coronel Pupi, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Jaime, nós estamos aqui na sede do Comando Militar do Sudeste. Aqui atrás, só por curiosidade, tem uma réplica de Independência ou Morte de Pedro Américo, um quadro de 1900... 1888. E é bem isso que a gente busca mesmo, independência e ficar livre desse mosquito Aedes, que já causou muito problema aqui no Brasil. Voltamos com você. Luana, muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado ao Coronel também. Como ele disse, missão dada é missão cumprida. Em Alagoas, quem participou da mobilização nacional Zika Zero foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ele destacou que muitos focos do mosquito Aedes aegypti estão dentro das casas. Por isso é importante que cada brasileiro faça a fiscalização e a limpeza periódica do próprio lar. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, também participou neste sábado em Maceió, do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ao lado de outras autoridades e militares, Edinho Silva visitou algumas residências e numa delas, que estava abandonada, o ministro encontrou o foco do mosquito Aedes aegypti. No caso da Aedes aegypti, 80% dos criadores estão dentro das residências, dentro dos locais privados. Então, se nós não tivermos a população consciente destruindo os possíveis criadores, portanto impedindo que o mosquito não se reproduza, nós não conseguiremos, neste momento, enfrentar a doença. E o ministro das cidades, Gilberto Kassab, também participou da mobilização, só que em Mato Grosso. Ele visitou casas em Cuiabá. Eu mesmo, acompanhado do governador, do prefeito da capital, fiz, participei da comitiva que fez as visitas, orientando as famílias, e efetivamente elas precisam de orientação. É impressionante, como ainda há muitos conhecimentos de como enfrentar o mosquito, e essa é a razão da importância das visitas e das campanhas educativas através do meio de comunicação. O vilão que nós estamos enfrentando quando a gente quer acabar com o mosquito é a água parada. É isso aí. E em Pernambuco, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, acompanhou a mobilização contra o mosquito. Entramos nas casas, identificando pocos de mosquito, em várias casas a gente viu que as famílias já estão cuidando, os vasos já estavam sem aquele pratinho que coleta água, as famílias já estavam preocupadas, mas em outros lugares a gente achou pocos do mosquito e usou isso como um momento de concentração da comunidade, colocando o larvicida e dando orientação de o que fazer com aquela água parada. Então, foi bastante educativo, mas também uma ação de combate. E na Bahia, 6 mil militares das Forças Armadas, junto com profissionais do Estado e municípios, estão nas ruas para orientar a população sobre o combate aos criadouros do mosquito, transmissor da dengue, chikungunha e do vírus zika. O reforço militar estará distribuído em 31 municípios do Estado. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve em Salvador e falou sobre a mobilização. Ele convocou toda a população a fazer parte desse esforço. Não basta só o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias militares, os corpos de bombeiros, os agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde. Tudo isso não é o suficiente. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, estão fazendo um esforço máximo que nunca houve no Brasil. Mas, mais do que isso, o mais importante, o imprescindível, o indispensável, é a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa. Tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública, que hoje não é uma causa só do Brasil, é internacional. O Ministério da Saúde divulgou em suas redes sociais nota de esclarecimento sobre o uso de larvicidas. De acordo com as informações, não há nenhum estudo epidemiológico que aponte a associação entre o larvicida periproxifem e a microcefalia. O Ministério esclareceu também que somente sugere o uso de larvicidas recomendados pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde enfatiza ainda que só recomenda essa utilização de larvicidas em locais que armazenam água e que não estejam protegidos. Hoje, mais cedo, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul anunciou a suspensão do uso do periproxifem sob a alegação de haver riscos relacionados à microcefalia. E não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo este sábado, ao longo da programação aqui na NBR, nós estamos acompanhando a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. Outras informações você confere no site Combate a Edis, anote aqui o endereço, .saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade pelas nossas redes sociais. Anote aí o número do nosso WhatsApp, salve aí no seu celular, 6198602590, Nosso Twitter, twitter.com.br, e o nosso Facebook, facebook.com.br, tvnbr. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho